Música Oh, 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 oh És a minha loteria Oh, 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 oh Oh, 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 oh És a minha loteria Oh, 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 oh Loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho a dar de sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço um segundo Sou feliz És o meu mundo Eu joguei a detain Aprendi a ganhar Loteria do amor Loteria do amor É a minha loteria Loteria do amor É a minha loteria Loteria do amor Loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho andado a sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei a lutar Aprendi a ganhar És a minha loteria Loteria do amor É a minha loteria Loteria do amor Loteria do amor Yeah, yeah, yeah Loteria do amor Loteria do amor Loteria do amor Yeah, yeah, yeah Obrigado.